Sony lança mais um jogo multiplayer para tentar alcançar o sucesso que teve Fall Guys, mas agora é no Playstation 5. Eu sou BKS Luizão BR e vocês estão no canal... Canal Games BKS Então galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho desse jogo que acabou de ser lançado, liberado na Plus, que é o Destruction All Star. Para o Playstation 5. Meu filho está jogando aqui no fundo e eu estou gravando essa gameplay para vocês verem. Bom galera, basicamente é o seguinte. O jogo é focado em Arcade, onde você escolhe os heróis. E a missão é você bater nos carrinhos para conseguir o maior ponto possível. E no modo multiplayer é muito legal. Por quê? Porque você entra e fica aquela loucura um tentando bater no outro. Lembra muito o Destruction Derby do Playstation 1. Vocês lembram o joguinho de bater e destruir o carro? Tem alguns heróis muito bizarros. Um tigre, um caçador. É bem cômico o jogo. Vocês podem olhar. É bem cômico mesmo. Eu adorei o estilo do jogo. Eu curti pra caramba. Eu agora vou até colocar pra vocês aqui um pouquinho do som do jogo. Vou tirar a música do fundo. Olha aí como ficou o som do jogo. O jogo é bastante frenético. Você tem que ser esperto. Você consegue lutar com os bichinhos. Você consegue dar umas pancadas. Com os carinhas você consegue dar uma pancada. O que eu achei super interessante é que o jogo é cravado 60 FPS. 4K. E utiliza muito bem o controle DualSense. Quando você tá jogando. O carro começa a quebrar. Os gatilhos começam a travar. Eu tenho até medo. É perigoso você apertar muito forte. E quebrar os gatilhos do Playstation 5. Isso pode até ser uma crítica. Mas assim. Em moda é um jogo bem divertido. Pra jogar com as crianças principalmente. O estilo dos bonequinhos lembra um pouquinho de Fortnite. Você fica correndo na sala. O botão triângulo. Você pega os carrinhos. Você consegue roubar carrinhos de outros players. E o intuito é meter porrada nos carros. É algo bem divertido. E quando você consegue atropelar um dos bonequinhos que estão sem carro. Você dá um KO neles. O jogo ficou muito interessante mesmo. Vale a pena curtir. Vale a pena. É gratuito. A crítica que eu faço com o jogo é assim. Que tem poucos cenários. Só são três cenários. Três. É pouco. E um bem parecido com o outro. Não tem muita diferença entre o cenário não. É lançamento. Pelo que eu vejo. O intuito desse jogo são as microtransações. Os caras vão ganhar dinheiro você comprando itens. É tudo gratuito para vocês. Eu acho que mesmo quando virar um mês e sair da Playstation Plus. Dos jogos liberados. Isso vai virar um free to player. Porque não dá para comprar esse jogo. É um jogo para você gastar com microtransações dentro deles. Como eu já falei. Mas vale a pena. Vai divertir muito sua família. Utiliza os recursos do controle DualSense perfeitamente. E é diversão gratuita no seu Playstation 5. Bom galera. Essa é a minha opinião. Não é assim. Na minha opinião pessoal. Não achei. Aquele grande jogo. Fizeram o correto. Ter lançado direto na Plus. Para poder engajar. E poder jogar. O legal que o microfone é ligado. E você consegue se comunicar com a galera. Através do microfone do controle. Na hora que começa a partida. Mesmo não estando numa party. É super legal galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo aqui. Vale a sua inscrição. Se você gostou. Deixa o like. Se você não gostou. Também deixa o seu dislike. Tá. Valeu. Aqui é o BKS. E até o próximo vídeo. Valeu.